Eu sou Lê Fernandes, tenho 33 anos, fiz química bacharelado aqui no UFSCar, fiz licenciatura também aqui no UFSCar em química e recentemente eu terminei meu mestrado em educação com foco em ciências exatas e tecnológicas, mas com um viés aí de diversidade e inclusão. Cheguei no UFSCar pela primeira vez em 2008. Eu chego no UFSCar ainda me identificando enquanto uma mulher cis, naquela época me identificava como uma pessoa lésbica. Foi um processo que para mim foi um pouco mais difícil nesse começo, principalmente acho que por conta da época, por conta de estar em um curso de exatas, os diálogos e tudo mais, eles não aconteciam, a gente também não tinha comunidades, o Facebook nem existia ainda aquelas. Com o passar do tempo eu conheci pessoas da comunidade LGBT aqui dentro. Naquele momento foi o que me salvou aqui dentro, foi o momento de eu conseguir encontrar pessoas iguais, iguais, não, mas semelhantes a mim ou que passaram por trajetórias muito próximas às minhas. Eu me encontrei aqui, formei uma segunda família em São Carlos e... que eu levo até hoje, né, isso foi em 2008, a gente está em 2023, é a mesma família. Nesse processo eu fui estudando, participando do cursinho do UFSCar, estudando um pouco mais sobre educação, entrando mais na área de humanas, assim, me encontrei nessa área, então eu era uma pessoa que estava sempre questionando o que estava acontecendo dentro da química e tudo mais, por isso eu fui para a licenciatura, né, dentro da educação. E aí, na licenciatura eu comecei a entender um pouco mais sobre movimentos sociais, no cursinho também, participar mais disso. Bom, para além disso, eu comecei a participar de festas e estar mais em contato com a comunidade LGBT aqui em São Carlos. Aos poucos eu fui entendendo melhor minha identidade, mas foi no mestrado, que aí eu passei a ir mais a fundo em estudos com Foucault e afins, Butler, que eu entendi que talvez, que talvez não, que o rótulo de mulher cis não fazia sentido para mim, nunca fez e com muita paciência da minha orientadora, acabei entendendo que eu sou uma pessoa não binária, né, então hoje eu me coloco enquanto uma pessoa não binária. fiz o... enquanto eu estava no mestrado, meu nome ainda era Alessandra, né, tanto que a minha... eu entreguei, defendi minha dissertação como Alessandra, né, hoje me entendo enquanto lê, meus documentos estão como lê, né, e essa é a primeira vez, de fato, porque eu fiz o mestrado aí durante a pandemia e tudo mais, entreguei recentemente, e essa é a primeira vez, de fato, que eu estou pisando no Oscar, enquanto uma pessoa trans. Oi, que difícil! Pra falar disso? Pra falar disso. Então eu estou muito feliz, não tenho noção. Eu acho que, quando eu estava saindo da graduação, foi o momento que a Saad chegou ao Oscar, assim, de fato começou, né, mas eu entendo que hoje as políticas de inclusão dentro da universidade são muito melhores do que a época que eu entrei aqui. Obviamente tem muita coisa pra ser melhorada, então, é importante que, é importante entender que a gente teve um avanço aí nesse meio tempo, mas ainda eu sinto falta de, das pessoas docentes aqui do Oscar entenderem essa diversidade, eu sinto falta ainda, das pessoas docentes terem esse olhar pra fora dos livros de ciência, assim, né, olhar um pouco o mundo e entender que as pessoas pra quem eles estão dando aula não são as mesmas, não é só reprodução de coisas, não é mais só sobre reproduzir exercícios, não é mais só sobre isso. Apesar de eu ter feito o mestrado aqui, em educação e tudo mais, eu saí da área e hoje eu atuo com inovação. Mas, ao longo dos dez anos, enquanto alguém dando aula em escolas públicas particulares e tudo mais aqui em São Carlos, eu lembro que uma das primeiras vezes que eu ouvi de uma aluna que ela se identificava enquanto mulher, né, na sala de aula não foi por minha causa, né, eu não era referência na época, era uma professora de matemática. E eu lembro do quão feliz ela estava de ter uma professora ali na área de matemática com ela, ensinando a... Enfim, uma disciplina que ela gostava muito, né, e eu lembro o quão foi trabalhoso para a escola entender esse processo naquela época, né, em 2015, 2016, foi um processo difícil, mas, ao mesmo tempo, ter a professora ali e ter essa pessoa para poder auxiliar a coordenação e tudo mais, e até mesmo o restante dos professores ali foi essencial, né. Então, hoje eu vejo um movimento muito maior de pessoas trans sendo professoras, hoje eu vejo esse movimento maior de professoras, de pessoas que trabalham na educação, que são trans, e entendo elas como referência e... Eu acho que esse seria o futuro ideal para ler do passado. Eu acho que se eu tivesse tido essas referências trans no meu dia a dia, talvez eu não demorasse tanto tempo, né, para entender, e no caso, eu me identifiquei com 30 anos de idade, né, então, talvez eu não demorasse tanto tempo para entender quem eu sou e me encontrasse... de um jeito como eu nunca tinha me encontrado até então. Tchau, tchau.